Aê, aê mãe África, seus filhos vieram longe, só pra sofrer. Aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, aê, aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, 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 aê mãe África, todo guerreiro no seu terreiro. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.